Se a televisão não tá ajudando a nós, vai na moda antiga, né? Radinho. Não é nem bobo, nem nada aí. Ai meu Deus do céu, se vai tomar gol. Ah, nem... Vai dar certo, viu? Vai dar certo, viu? Calma aí que vai dar certo. Vai dar certo. Deu certo, cara. Vai dar certo. Galo! Vai dar certo. Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Calma aí. Vai que o Galo toma. Calma, Galo! Você não fez um trem desse no meu carro novo, não. Nem os frascos, eu tiro o final de gol, o final de sorte. Parou. Eu tô indo no carro escutar a rádio. Misericórdia, meu Deus do céu. Logue pra ela, que vão passar na cortina, pé direito, bateu, é, batendo logo no golaço! 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 Pabante neles, garoto! A classe que encasou as quartas de final do Alimentadores. Não mais! Oh, meu Deus!